Mestre, balanço como todo Ninguém fica parado Joga a mão pra cima Joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Mestre, balanço o corpo todo Ninguém fica parado Joga a mão pra cima Joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra Tudo em altação Tum, tum, tum Trac, trac, tum Din, din, do Trac, 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 tum O diga aí, o diga aí, o diga aí Se tem batuque batucado Quero me divertir O diga aí, o diga aí, o diga aí Se tem batuque batucado Quero me divertir O diga aí, o diga aí, o diga aí Se tem batuque batucado Quero me divertir O diga aí, o diga aí, o diga aí Se tem batuque batucado Quero me divertir Vou te cair, vou te cair, se tem batuque, batucado Quero me divertir, vou te cair, vou te cair, se tem batuque, batucado Quero me divertir, vou te cair, se tem batuque, batucado Quero me divertir, vou te cair, vou te cair, se tem batuque, batucado Traque, 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 tra Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Tum, 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 trac, trac, tum, din, din, dom Trac, 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 tum, tum Se tem batuque, batucado, eu quero me divertir Se tem batuque, batucado, eu quero me divertir É madeirada! Sai do chão! Trac, trac, tum, trac, trac, tum Essa levada pro tempero de dede, dedo, dum Trac, trac, tum, trac, trac, tum Essa levada pro tempero de dede, dedo, dum Mexe, baluta, o corpo todo ninguém fica parado Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Mexe, baluta, o corpo todo ninguém fica parado Joga a mão pra cima, joga a mão pro lado Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Bate uma na outra pra ficar legal Trac, 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 tum, trac, trac, tum, din, din, dom Trac, 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 tum, tum Eu diga aí, eu diga aí, eu diga aí Se tem batuque, batucado, eu quero me divertir Vou diga aí, eu diga aí, eu diga aí Se tem batuque e batucado eu quero me divertir Se tem batuque e batucado eu quero me divertir Insecura! Tema vida! Insecura!